O Tenente Daniel Rodrigues está comigo aqui via internet e vai trazer mais detalhes sobre esse caso pra gente. Tenente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Tenente, nesse caso aí, na verdade, tudo começou com o caminhão que foi batendo. O que vocês ficaram sabendo desse acidente? É positivo. Segundo informações que nós tivemos no local do acidente, o caminhão desceu desgovernado pela avenida e bateu de frente com o veículo em que estavam as três pessoas. Esse veículo veio a rodar e, posteriormente, colidiu com outros dois veículos. Antes de bater de frente com esse pulso, esse caminhão haveria atropelado uma mulher que estava numa moto. Agora, nesse caso aí, já se sabe se foi falha mecânica ou foi descoberta alguma coisa ali no momento do acidente? Não, essa informação a gente não tem como precisar. Agora, nesse local, é aquelas ruas bem íngreme, naquelas regiões bem íngreme ali em Pirinópolis? Positivo. A GO338 é a entrada da cidade e a entrada da cidade é uma descida, né? Então, os caminhões já vêm descendo aí em alta velocidade. Agora, quais são as últimas informações sobre as vítimas atendidas aí pelos bombeiros? Bom, a gente não tem maiores informações, né? Ontem, nós encaminhamos quatro vítimas para o hospital aqui de Pirinópolis. Sabemos que duas delas foram transferidas para a Anápolis e uma delas em estado grave. Agora, como elas se encontram no dia de hoje, já é uma informação que eu não consigo te ofertar. Então, na verdade, foi aquela rodovia que tem aquele trevo para a entrada principal ali de Pirinópolis? Não, a principal não, foi a outra, né? A entrada que já dá ali nos mercados, não é a do portal, não, é a outra via. Não, então está aí, olha as imagens desse acidente que aconteceu em Pirinópolis, né? Foram três veículos, né? Envolvidos. Isso, ele bateu em três veículos antes de entrar na cidade, né? E entrando na cidade, ele bateu de frente com uma moto e um carro. E esse carro veio a colidir em outros dois veículos. Esse caminhão estava carregado com o que, tenente? Feijão. Olha aí, o caminhão carregado, então, com feijão desgovernado, foi batendo aí nos veículos e acabou provocando aí. Inclusive, olha aí, as pessoas que estavam nesse Fusca, o Fusca estava parado ou em movimento? Ele estava em movimento, ele subia a avenida e o caminhão descia a avenida. Olha aí, gente, essas imagens, então, do acidente em Pirinópolis. Muito obrigado aqui ao tenente Daniel Rodrigues, do Corpo de Bombeiros. Obrigado aqui pelas informações, bom trabalho para vocês, tenente. Obrigado, dispõe.